Uma das pesquisas mais importantes que foram feitas com a cronologia digital foi dentro do sistema judiciário. Duas pesquisas foram muito importantes, o sistema judiciário e dentro do borde de empresas na decisão de valoração da empresa, dentro das reuniões de borde. Dentro do judiciário, eles começaram a perceber que os juízes, eles olhavam com melhores olhos até casos graves, até as 10h45 da manhã. E depois começavam a olhar de novo, com bons olhos e tentando achar uma vida melhor para aquele presidiário, a partir das duas e meia da tarde. Por quê? Enquanto ele não teve o minuto de descanso, a alimentação correta, ele não tinha boas decisões, que era de 10h45, ele ficava sem almoçar, sem descansar, batido direto, que, meu, chegava lá, se livra desse cara, que é, se livra do pior. Por isso que não deve-se começar pelo pior.